Meus amigos, tudo bem? Olha que palavra bonita está em Provérbios 8 e 10. Aceitai a minha correção e não a prata. Tem gente que não aceita não. Ele quer o lucro, quer o recurso financeiro. Correção de Deus vale mais do que tudo que apruma você na vida vai ser bem sucedido. E o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido ainda. Amigo, não brinque com a palavra de Deus. Aquilo que Deus tem falado esses dias, a última vez você foi à igreja e Deus falou, é para você agora segurar firme e partir para a vitória que Deus já lhe pôs no caminho da vitória. É só continuar nesse caminho. Veja uma pessoa abençoada nas minhas reuniões, eu já volto. O que você sofreu? O ano passado, fazendo um ano, eu fiquei de cama, deu metástase do câncer na minha coluna e me jogou em cima da cama. E eu assistindo o seu programa, Deus me levantou dentro de um mês. E para honra e glória eu estou aqui, firme e forte. E hoje o que aconteceu? Oxe, a dor que eu estava demais. Faz tudo o que eu não podia fazer. Essa tinha metástase, pessoal. Jesus curou. Vai, Helena, em nome de Deus. Agora eu quero orar com você, Pai. Queremos aceitar, ó Deus, o conhecimento, a correção e não a prata. E não as promessas vazias que chegam para nós toda hora. Mas, Pai, eu abençoo essa pessoa que disse amém agora. E mando que todo mal saia da vida dela, em nome de Jesus. E você diz obrigado e amém.